Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar torta de abobrinha. Essa torta de abobrinha é super simples de fazer, rapidinho ela fica pronta e é deliciosa. Então vamos aos ingredientes. Para a massa você vai precisar de farinha de trigo, azeite, manteiga, gema de ovo e sal. Para o recheio você vai precisar de abobrinha, molho bechamel, cebola, queijo parmesão, ovos, manteiga, sal, pimenta do reino e azeite. Vou começar preparando a minha massa. Então eu vou despejar aqui no meu bowl a farinha, a manteiga, a gema e uma pitadinha de sal. Vou colocar também o azeite. E agora eu vou misturar com as mãos até ficar homogêneo. Minha massa está pronta, então eu vou embalar ela num pástico filme e vou levar para a geladeira enquanto eu preparo o recheio. Vou começar o recheio fatiando as minhas abobrinhas. Eu vou usar duas abobrinhas para fazer o recheio e uma abobrinha eu vou deixar separada para enfeitar. Então essa aqui eu vou cortar ela ao meio e vou fatiar em meia lua. E agora eu vou colocar a manteiga na minha panela, vou dar uma douradinha na cebola e depois vou refogar a minha abobrinha. Enquanto eu deixo as minhas abobrinhas refogando, eu vou preparar a outra parte do recheio. Então eu vou misturar aqui no meu bowl todos os outros ingredientes. Eu fiz o molho bechamel mais grosso para o recheio ficar consistente. A minha abobrinha já está bem macia, então agora eu vou temperar com sal e pimenta do reino e aí vou juntar com a minha mistura. Já era, meu recheio está pronto, agora eu vou abrir a minha massa. Com as mãos mesmo eu vou abrindo a minha massa, forrando o fundo e a lateral. E agora eu vou cortar a minha abobrinha em filetinhos para poder fazer a decoração. E agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 220 graus por mais ou menos uns 40 minutos. Hum, ficou perfeito essa torta, ficou deliciosa, tem um sabor suave. Meu, é incrível, faz aí que você vai curtir. Então beleza, a receita de hoje foi essa, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Past and Roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!